Fala galera, uma boa noite aqui Elias, diretamente de Antofagasta, Chile para vocês. Como vocês estão, minha querida audiência, meus queridos inscritos, espero que todos estejam bem. Galera, na data de hoje, infelizmente, não tem muita coisa assim de bom humor para dizer, não tem muita coisa assim legalzinha para dizer. Eu tenho que falar mesmo sobre um alerta. Vocês já assistiram a minha live hoje, que foi muito boa. Se vocês não assistiram, por favor, assistam, porque a live foi campeoníssima. Eu já falei sobre esse tema, mas eu estou fazendo esse vídeo agora para que ele seja mais completo. Eu vou falar sobre o coronavírus e para que vocês conheçam o coronavírus de uma maneira mais profunda e que vocês saibam como se prevenirem contra o coronavírus e o que fazer para não causar uma pandemia na sua cidade, no seu bairro, no lugar onde você mora. Inclusive, na sua casa, protegendo os seus, tanto os seus animaizinhos quanto os seus filhos. O coronavírus é uma classe de vírus respiratórios da classe corona. E esses vírus são perigosos pelo simples fato de serem vírus da classe airborne, ou seja, transmissíveis pelo ar. Ou seja, se você ficar no mesmo lugar, fechado, aonde tenha pessoas com o coronavírus, vindas de aeroportos, vindas de voos que respiraram o mesmo ar com pessoas com o coronavírus, você vai ficar com o coronavírus incubado dentro de você. Então, isso daí, tanto o coronavírus pode se manifestar de uma maneira não tanto agressiva, tanto assim que os maiores resfriados, os resfriados um pouquinho mais fortes, que normalmente as pessoas voltam dos resfriados normais, sem maiores danos, sem maiores problemas, eles também são causados por vírus da classe corona, só que já são vírus conhecidos, já são vírus que nós já trabalhamos e que o nosso corpo tem a imunidade necessária para combater esses vírus, muitas vezes sozinho, somente com o advento de algum medicamento para baixar certos sintomas desagradáveis, como coriza, dor de cabeça, dor corporal, vômito e até mesmo febre, em alguns casos, ou inflamação de garganta que vem associada a alguma coisa do gênero que é tratável de maneira comum em todo mundo já teve alguma vez alguma gripe, algum resfriado forte que é causado por algum dos vírus da classe corona. Só que por que esse coronavírus, em especial, é extremamente perigoso vindo lá da Ásia? Primeiro porque ele é uma mutação que já se conseguiu saber que é oriunda da carne de cobra, junto também com carne de morcego. Sim, os hábitos alimentares chineses, infelizmente, contribuíram para essa nova mutação do coronavírus, que misturou o vírus vindo da carne de cobra junto com o vírus vindo de morcegos e acabou culminando em a junção desses dois vírus e uma mutação, causando um vírus novo, o qual o corpo humano não está acostumado e por isso se tornou um vírus extremamente agressivo ao ser humano. Estava isolado na China o coronavírus, mas com as constantes viagens de pessoas para a China por causa de negócios e também da imensidão de produtos made in China e manuseados por chineses no mundo inteiro, acabou que o coronavírus se espalhou através de produtos contaminados para o resto do mundo inteiro, através de pessoas contaminadas também no mundo inteiro. Então, já levanta a primeira questão, como esse vírus é transmissível pelo ar, tudo que uma pessoa talvez espirre, ela tussa ou mesmo só falhe em cima, já fica com gotículas de saliva contendo o coronavírus, porque é um vírus que está na nossa região pulmonar, ele mata através de uma pneumonia muito forte que acaba tomando conta do pulmão, tapando os alvéolos com um tipo de uma secreção especial que está ocorrendo, que faz aumentar muito a febre e parar a produção de oxigênio para o cérebro de maneira satisfatória, o que vem causar a morte, levar a pessoa à morte com condição respiratória grave, com uma pneumonia grave. Então, o que mais acontece? Produtos chineses são exportados para o mundo inteiro, porque o mundo inteiro manda fazer coisa na China. A China é um país extremamente populoso, com mais de bilhão de pessoas morando na China, vivendo na China o tempo inteiro. Então, já tem cinco cidades com pelo menos 20 milhões de pessoas em isolamento, elas estão de quarentena, essas pessoas, e a China está cometendo a loucura de isolar essas pessoas em locais fechados, onde não se pode respirar, onde todos eles estão trocando o ar, onde todos eles estão trocando novas espécies de vírus, deixando esse vírus com um local perfeito, com temperaturas altas, um monte de outras pessoas respirando junto, trazendo umidade, trazendo calor, trazendo corpos com muitos nutrientes para eles se procriarem, e toda essa facilidade de mistura de vírus em cima de vírus em cima de vírus, até causar uma classe de vírus ferrada, igual a gripe espanhola, que matou quase 50 milhões de pessoas há anos e anos atrás na Europa, acabando com pelo menos 2,5% de toda a população mundial. Pensando agora em 7,5 bilhões de pessoas que existem no mundo, se continuar com essa taxa de reprodução e de espalho desse vírus, podemos chegar a ter, no mundo inteiro, 195 milhões de mortes. Então, assim, mais do que falar sobre o que é o coronavírus e por que ele é tão perigoso, o que você deve evitar para que você não tenha o coronavírus? Inclusive, eu estou passando já imagens aí para vocês verem, eu estou passando também um vídeo de um rapaz que estava em pé na China e de repente ele desmaiou e nunca mais acordou, tá? Não sei se estava hospitalizado ou morreu, mas simplesmente a pessoa colapsou, ela caiu, ela desmaiou por causa da infecção com o coronavírus, tá? Como você pode evitar? Primeira coisa, locais cheios como ônibus, lotado. Se o ônibus está lotado, o pessoal está com friozinho, qualquer coisa do gênero, que se dane eles. Você vai abrir todas as janelas para que ar fresco entre sempre. Outra, metrô lotado. É extremamente perigoso. Metrô lotado também. Se você puder, se você tiver como, dê preferências a metrôs que têm janelas para entrar vento fresco, sem ser aqueles com ar-condicionado, a não ser que o ar-condicionado esteja no gelo máximo para conseguir manter todo mundo ali o mais fresco possível, porque umidade e calor são condições perfeitas para a propagação desse tipo de vírus. Outra coisa, mascarinha cirúrgica, daquelas que os japoneses usam para evitar contágio quando eles estão gripados ou quando eles estão com algum tipo de problema de saúde. Eles usam aquela máscara cirúrgica. Muitos usam até máscara de cor para ficar bonitinho, combinar com a roupa. É meio que uma moda no Japão. E essa moda deveria pegar no Brasil, pelo menos com essa ameaça pandêmica vinda da China. Álcool etílico ou aquele álcool 90 ou álcool 96, se puder, quanto mais álcool, forte o álcool, melhor. Ou aqueles gels sanitários para você conseguir limpar as mãos, carregue ele na bolsa sempre. Carregue ele na bolsa sempre, porque você coloca a mão para segurar no metrô, você coloca a mão para segurar no ônibus, você coloca a mão para segurar no trem. E esses locais extremamente lotados, eles são perfeitos para uma proliferação viral e uma pandemia causando uma epidemia mortal em locais iguais a São Paulo, que tem extremamente concentração populacional, que tenha extrema, desculpa, concentração populacional. Então esse coronavírus, ele é extremamente perigoso, porque ele é transmissível pelo ar, ele está tanto em seres humanos, quanto em animaizinhos. Então você pode ser contaminado por um animal com o coronavírus, e esse animal pode te transferir esse coronavírus, se ele espirrar perto de você, se ele te lamber, ou qualquer coisa desse tipo, ou mesmo de respirar perto da sua respiração, um animal pode também passar o coronavírus para você. Então, limpeza, higiene, no máximo. Se você puder, as máscaras cirúrgicas, comer fora, cuidado com os locais que você come, principalmente, pelo amor de Deus, isso daqui não é nenhum tipo de xenofobia, é um alerta. Como comida vinda, assim, de Ásia, de Europa Centro-Etrional, da parte, assim, também, sul-africana, da parte também do Egito, toma muito cuidado. Índia, toma muito cuidado. Arábia Saudita também, são países que já estão com contaminação. No Brasil, parece que já tem um caso em Belo Horizonte. É muito difícil o controle do coronavírus. Por quê? Por que a gente não consegue detectar o coronavírus de maneira fácil? Porque o tempo de incubação do coronavírus é de 6 a 15 dias. E, às vezes, a pessoa já chega infectada dentro do avião, só que não tem sintoma nenhum. nem coriza, nem dor de garganta, nem olhos vermelhos, nem febre, não tem nada. Mas a pessoa já está infectada e, de repente, depois dela já ter tido contato com toda uma gama de pessoas, e aí, quando a pessoa, às vezes, já fez o seu compromisso pelos nossos países e foi embora, é que essas pessoas acabam sendo aí as carregadoras desse vírus. e mais gente, infelizmente, foi contaminada sem saber o que aconteceu e como pode ter sido contaminado. Então, você vai ter contato com qualquer pessoa de outro país, porque, assim, americanos também fazem contatos com chineses, britânicos, indianos, todo aquele pessoal também da Rússia tem muito contato com chineses, africanos tem contato com chineses, Brasil também, vocês sabem, tem bastante chinês, principalmente, ali, estou falando por São Paulo, não sei em outras regiões do Brasil, mas eu falo por São Paulo, principalmente você que trabalha ou mora próximo do aeroporto ou trabalha ali perto de estações onde dão acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pandemia, com esse tipo de vírus que é transmissível pelo ar, tá? Eu sei que esse vídeo está ficando longo, mas ele é necessário para que você saiba como se prevenir desse tipo de coisa e que você saiba como agir, tá? Um dos outros pontos que você tem de prevenção é quando você chega na sua casa, evite de, logo que você chegar da rua de uma condução lotada, de um metrô lotado, de um trem lotado, você abraçar os seus filhos, beijar os seus filhos com a roupa da rua, tá? Retire a roupa ainda na entrada de casa, os tênis, as meias, não deixe seus filhos se aproximarem, entre direto ao banho, use o álcool etílico para limpar as mãos, debaixo das unhas, o rosto, se você tem barba, igual eu, você é pai, lave muito bem a barba com água bem quente, o máximo de quente que o seu corpo conseguir, e passe um álcool, passe uma loção alcoólica para que mate qualquer resquício do vírus, as suas roupas, coloque para lavar em um local com água quente, se puder, coloque pelo menos uma panelona de água fervendo dentro da máquina de lavar roupa, se ela não tiver a função de água quente, tá? Esses são alguns cuidados que vocês têm que tomar, são cuidados básicos, entrem no site do Ministério da Saúde, e peguem mais informações, procurem ficar sabendo mais sobre o coronavírus, a maneira de transmissão, e principalmente quais são os sintomas. O coronavírus, esse da Ásia, tá de Wuhan, ele está matando por causa da pneumonia, não brinquem com nenhum tipo de gripe, não brinquem com nenhum tipo de sintoma, ao aparecer qualquer tipo de sintoma, procure imediatamente, um médico, e façam os testes laboratoriais necessários para combater ainda nos primeiros estágios, qualquer tipo de sintoma de doença respiratória, tá bom? Então, esse é meu alerta, espero que tenha servido para vocês, se vocês gostaram do vídeo, comentem, compartilhem, ativem os sininhos de notificação, e por hora é só, galera, Elias, out!